Fala meus amigos, como vai? Tudo bem? Aqui quem fala é o cubo, retornando com mais uma gameplay de Fire Cry 6. Fiquei um tempo sem postar os vídeos, porque eu estava literalmente focado no Horizon Forb The West. Se quiserem, por favor, acompanhem ali no canal. Temos a série inteira gravada, dicas, alguns troféus um pouquinho mais chatos. É isso aí. Eu estou indo agora aqui nessa missão principal do Fire Cry 6. A gente vai falar com o Tigre para lançar o ataque. Estamos chegando já. Tentei fazer uma mini live, cara, mas não deu muito certo. Achei que ficou muito travado o vídeo, não ficou fluindo, sabe? Tranquilo. Eu tenho que dar mais umas mexidas na configuração para tentar deixar ele bom. Com a paciência. Eu estou com minhas armas aqui, mas... Estou muito confiante não, mas vamos tentar. Não tem nada aqui. Só de umas munições ou algo assim. Não, mas tem peças, tem parafuso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas... Vamos lá. Está pronta? A gente estava te esperando. Então vamos lá. Ela é o Tigre. Tem uma grande batalha no horizonte. Estou feliz que está todo mundo se unindo. Você que fez isso. Em 67, foi o Santos que conseguiu unir o povo. Hoje, quem tem essa magia é você. Ok. Então, eu sou o Santos? Não. Somos iguais. O punho. Agora, antes de cada missão, eu descobri que sempre que eu me imagino vencendo, eu consigo vencer. Tá. Ok. Acabei de me imaginar destruindo a marinha. Vamos lá? Essa juventude, viu? Tá sempre com pressa. Vai, curte o momento. O mundo vai mudar daqui a algumas horas. Beleza. Vamos ver como que vai mudar esse nosso mundo. Guerrilheiros! Vou atacar! Opa! Caramba! Caramba! Começar mais! Compar р days! Você terá eu e nos correndo! Começar ninguém é verdade! Beleza. A gente já chegou ao fervo... Se vape. Aqui é o Iante Benítez. Os traidores de 67 e os terroristas de hoje estão nos atacando. Chegou a hora de mostrar a eles o poderio das Forças Armadas de Aria. Eu quero te agradecer por fazer perceber a verdade sobre o Kachatine, a Benítez e o Bakkei. Não dá pra ter conversado sobre isso antes? Antes da batalha, eu fico sem palavras. Vai jogar muito. Não dá pra ter conversado com o Kachatine, mas não dá pra ter conversado com o Kachatine. Legal! Preciso ir, Lorenzo! Vamos mostrar a eles o que é ser venenista! Quero ver a praia coberta de sangue de guerrilheiro! Quem me trouxer a cabeça do tigre vai ganhar uma medalha! Tarem eles! Essa batalha vai entrar na história! Vamos curar aqui rapidão. Você tá bem, Lorenzo? Tudo bem. Talento também. É como encontrar uma antiga mancha. Informação demais! Nada disso é novo! Lembrem-se do treinamento! Virou as costas, já era, né? Não sei o quanto o Kachatine vai aguentar mais, Dani! Muita gente! Vamos, cara! Eu não sei o quanto o Kachatine vai aguentar! Abaçem o Kachatine! Parem eles! Dani, vem! Juntem comigo e o Kachatine. Estamos quase penetrando a fortaleza. Meu Deus, o carme não morre, cara? Nossa, tem um seguito aqui. Vou acertar aqui rapidinho o carme. Não, 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 não. Perdi daço, cara. Cuidado com o que é pra você jogar. Não, 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 não. Não, 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 não. Caraca! Essa mulher não morre, cara? Não, não, não! Não, não, não! Não, não! O recuo aqui tá massa, hein? Vem, junta comigo e o Carlito. Estamos quase penetrando a fortaleza. Acaminho, Lorenzo. Pronto. Entramos sozinhos pra avaliar, né? Tá, tem munição, tá valendo. Relatórios! A hora! Annie! Tá tudo bem? Tô bem. Parece que esse caminho tá bloqueado. Eu vou atrás da Benítez. Firmeza! Vamos por outro caminho! Daí faço contato assim que der! Uma guerrilheira conseguiu entrar! Achei ela! Matem ela! Achei ela! Se você não estiver procurando a guerrilheira dentro, então vai matar guerrilheiros lá fora! Achei ela! Achei ela! Achei ela! Achei ela! Achei ela! É bola, cara. Estão me atrapalhando tanto. Achei ela! Achei ela! Achei ela! Achei ela! Achei ela! Achei ela! Como é que a gente vai entrar ali, não sei. Essa lastra era para mexer aqui o meu, mas agora é. Não faz isso! Me cobre, recarregando! Marca a arma! Vocês todos vão morrer aqui! E eu vou entregar seus cadáveres ao presidente Castilho pessoalmente! Conto veneno! O Alonso vai acabar! O que? Não era para isso acontecer! Cortamos o veneno, que bom! Vou mostrar que a brisa gosta ali, galera. Aqui em baixo né! Como você alcançou todas as válvulas? Então eu mesmo vou ter que te lançar. Eu não morro tão fácil, Benitez. Merda. Tá. Até o momento, ela não morra. Carta de acesso. Se quiserem ler, tá aí. Dá uma pausinha. Então dá um jeito de ficar do outro lado dessas esquinas. Claro, El Tire. Tá, eu acho que... Acho nada. Pronto, cadê aqui? Será que ela tá tudo fechada ainda? Será que era aqui? Não. Tá, como é que eu saio daqui? Olá, 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 olá. Como eu saio desse lugar? Aqui embaixo? Dá a chave aí. Você tá preso e não tem pra onde ir. Vai morrer aqui, sozinha. Seus amigos tão morrendo lá fora. Acabou. Hoje eu vou entrar pra história com uma... Cáia-te. Tá escondida ali. Abre minha cela. Dá pra fazer isso na sala de controle. Eu não vou sobreviver aqui. Agora como eu abro a porta? Por onde a Benissa entrou? Vai em frente, solta os falsos viarenses. Eles vão morrer. Que nem você. Registro de prisioneiros. Achou que eu não estaria preparada pra um ataque? Porra, o que eu faço? Nossa. Caramba, caramba, caramba. De ruim, de ruim, de ruim. Muito ruim. Caraca. Caraca. ses tem cinco minutos. Caramba, 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 caramba. Caramba, 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 caramba. Ele explodiu tudo, mas morreu. Vou botar rapidão aqui. Pronto. Tinha que pegar alguma coisa com o corpo aqui. Prazer, não vai. Vem na hora! Tá divertido, né? A Melissa, você tá no papo. Tá pronta? Tá divertido, né? A Melissa, você tá no papo. Tá pronta? Tá pronta, é meu sobrenome. Não era pra ser tão pronta. Você tem uma idade? Vai passar muito tempo com esse igre. Eu não falo. Vamos lá. Os terceiros conseguiram entrar. Detenham eles. Parem antes. Se fracassarmos hoje, os terroristas terão o controle de Leste. Detendam aqui o máximo de tempo possível. Eu já pedi reforços. Pelo menos. Isso aqui é um gargalo. Vocês vão ter a vantagem. Quero todos os guerrilheiros mortos nos próximos cinco minutos. Cinco minutos! Cinco minutos! Vou esperar o pessoal abrir caminho para a gente também. Vamos recuperar a nossa vida um pouco, não é? Oh mulher, eu achei que apareceu bem aí. A gente consegue! Como é que tu vai ganhar isso? Que era pra servir? A igreja era, velho! Não olhe agora! Vamos na luta! Gaiônia, a igreja! A igreja era, velho! A igreja era! Vê a igreja! Vê a gente mesmo! Volta comigo! É carregão! Ora, ora, ora! A almirante se escondeu na gaiolinha dela! Vamos roubar essa merda e fuzemos ela! O povo? E aí? Opa, dá pra gente pegar isso aqui? Acho que dá! Você não vai fugir! Vou derrubar a porta, caralho! Eu tô tentando mirar lá, mas os caras estão bem na frente! Não vai fugir! Não vai fugir! Cadê? Tá, agora que elas falaram... Já sei! Os canhões! Vamos mirar os canhões dentro do Forte! Vou sincronizar os canhões pra gente poder derrubá-la! Vai, sai logo da frente! Corre, Dani! Vai pro canhão! Tchau! Eu não vou me render! Os reforços estão chegando! Óbvio! Não vejam aí, Helena! Os não reforços chegaram! Os reforços estão chegando! Não vejam aí, vamos! Não vejam! Pode ajudar de alguma forma? Vou! Vai, Dani! tudo aqui para o tipo daí vai Vamos lá. Abriu? Vou matar todo mundo que pisar aqui! Nossa! Vamos lá! Vamos lá! Você ou eu? Uh! Você! Adeus, Benítez! O forte é nosso, pô! Os carpe de raro, gorgão, peixe... Viva a namorada! O que mudou, Benítez? Não teria conseguido sem você, Dani. Essa não é uma boa ideia. Você devia tirar ela daí. Por quê? É o que essa vadia merece. Você matou um soldado. Muito bem. Exceto pelo fato de que sempre tem outro para substituir o que morreu. Sim, madame. Mesmo os erros. Novas pessoas. Você só não aceita que a sua revolução chegou e acabou e tudo o que você ganhou foi uma montanha. Aproveita o seu troféu. Reserva particular do Benítez! Esses caras não tão muito felizes não. Salud! Chega dessas fotos! Vitória, Dani! Achei que eu fosse o bebê tigre. Não! Dani Rojas vai ser muito maior que o tigre, sabe por quê? Porque a sua guerra vai acabar. Viva a la moral! Sim! Viva a la moral! Bom, conseguimos vencer. Isso que tá valendo. Prisão Coronado Esperanza. O que que vai rolar agora? Alguma coisa nessas prisões de terceiro mundo me dá tesão. Como pode ver, Sr. Marquei. Está tudo sob controle. Uma boa e velha extorsão. Adoro. São culpantes? Ninguém quer saber! A almirante era uma cordeira. Ela não tinha a coragem necessária pra lidar com os terroristas. Eu quero que você pense em expandir a superação. Você é uma lenda? Abre a cela. Com tudo respeito, ele presidente... Abre isso! Você lutou com Santos Spinoza? Na Revolução de 67? Eu atravessei as portas da capital com um tanque na Batalha de Esperança. Eu tava lá quando nós pegamos o seu avô. Eu vi ele morrer. Por que eu odiava ele? A única coisa que um castilho fez por Yara foi foder nossa terra. Você não vai ser diferente, Singal. Você não sabe disso. Eu sei! E se tirar essas correntes, eu vou botar as mãos nesse seu pescocinho e livrar Yara de outro castilho! Ou você pode fazer um favor ao seu país e se matar. Mande alguém cuidar disso, Yara. Não é meu. O Almirante Benítez morreu. Morreu. Dani, você ainda tá comemorando o fato de que a gente exterminou a Marinha do Castilho? Eu tô! Ainda não. Mas pelo jeito era pra estar, né? Oh, se era! Ok, tá valendo, Dani. Vem tomar um drink comigo no Chutes. É um bar a oeste da Bahia Concepcion e a norte do Grande Hotel Caballero. Fechou, Yelena. E aí? E aí? Achei que ela queria falar com a gente. Só pra gente se localizar aqui. Vamos lá. Já aqui. Clara, Yara tá um pouco mais livre hoje. A Almirante tá morta. Foi um golpe duro pras forças armadas. O Anton não vai descansar até conseguir vingança. Melhor se cuidar. Sempre. Parece que o castilho anda tendo problemas com desertores. Quem sabe não rola uma rendição do castilho. Você tá sonhando, Clara. Não, vai não custar nada. Será que subiu muito o level dos lugares? Vamos ver. Esperança. Rank 11, 9, 11. Todo sangue. É, eu não lembro o quanto que tava. Admito que faz muito tempo que eu não jogo. Olá. Quebola. Deixa os caras em paz aí. Vamos lá falar com a Yelena. Não tem nenhum cavalo quando a gente precisa. Uma bolinha azul aqui. Parece que não tem alguém. Tudo certo. A gente não tem que fazer assim. Não tem mais. Olha, ajuda-me. E a roda-te. Obrigada. De nada. Olha o coragem aí. Putz, cara. Ah, sinto muito. Oh, que susto, dog. Não tem mal. Achei que fosse um dos coiotes, cara. Matei um cachorro. Que merda. Ah, tá. Não tem nada de bom aqui. Vamos lá pra festa. Andale, andale. Não tem nada de bom. Quanto que falta? Estava perto já. Vou deixar a missão já meio que no esquema, né? Se bem que eu tava precisando encher nossa munição. Não tá completo. Caraca, que bar mocado que essa mulher se enfiou, gente. Vamo lá. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Achamo, churches. Chis. Então lá tava sempre. Só eu, o Lobo, com as minadas e menos balas ainda. Completamente acabou? Um, 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 um. Um, 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 um. Agora todo mundo já pode respirar alívio. Um, 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 um. Já vou falar com ela. É só pegar os itens que tem aqui. Plantini. Algum, um, 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 um. Galinha. O que é isso? Trinta anos. Vamos vazar e fazer nossa própria festa. A gente precisa da Ron Ron. Ela está em uma casa na praia. Eu dirijo. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Me segue. Venha da comédia. Vamos fazer essa missãozinha, vai? Vamos lá, moça. Não estou bêbada. Calculei a ingestão de água. Eu vim para dirigir. Tem certeza? Sim. Então, o motivo de você estar aqui é o seguinte. Acabei de falar com o Castilho no telefone. O quê? Ele disse que se eu te entregar, ele vai libertar todos os párias em Eleste. Você está brincando, né? É pelo bem maior, Dani. O quê? Você não está preparada para se sacrificar pelo bem de Yara? Cunha, está de sacanagem comigo. É claro que eu estou. Porra, relaxa aí, Dani. Além do mais, eu entregaria o Lorenzo primeiro. Aonde vamos? Até a Ron Ron primeiro. Depois, para ela sair. Com a Benitez morta, dá para voltar lá. Você tem uma ilha? Era o lugar onde a gente se encontrava, batia papo, bebia. Eu ia lá para estudar. Que bagunça, hein? A Ron Ron e o irmão dela me apresentaram. Ron Ron tem um irmão? Aham. Ele e eu tivemos um lance. Não brinca. Cadê ele? Preciso tomar mais uma para contar essa história. Chegamos. Mas que... Eu achei meio suspeito esse papo dela, hein? Não sei se é brincadeira mesmo, mas... Acostumado a sempre ser traído desses... E aí? Bem loucona, né? Local de pesca... Pirapema. Vamos ver quem chega primeiro, comem merdas! A Ron Ron é uma trapaceira do caralho! Vamos pegar o... Vou pegar o... o a festa na ilha o 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 que mais a gente pode tentar matar aqui cara tem que colocar o de pesca ali achando que vai na pesca mesmo o 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 brindar o futuro e exato a churrasqueira está por ali cuidado com os tubarões e nem que estava aqui embaixo mesmo cara não se esquece de curtir e se inscrever não se esquece de curtir e se inscrever o 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 se estiverem curtindo deixe seu like se inscrevam no canal clique no sininho para receber as notificações nossa antigo pulverizou o caramba o caranguejinho meu deus do céu o que eu fiz ai cara a gente se acostuma com o comando de um jogo depois a gente se ferra para o outro caraca o cara seu correndo mano o cara tava pescando de boa e eu taquei fogo em todo mundo que merda hein bom faz parte gente caraca galera literalmente apagou onde tava hein mano eita só ronco bom é isso ai gente se inscrevam no canal clique no sininho deixe seu like por favor se quiser deixar comentário fiquem a vontade muito obrigado valeu falou até mais tchau